Finalmente nós tivemos mais informações aí sobre o novo Call of Duty e hoje vamos falar sobre um ponto bem específico sobre isso vamos lá e E aí Ok beleza guerreiros eu sou William Ruff e hoje eu tô aqui com o Kroos para falar sobre o Call of Duty Modern Warfare 2 vamos falar um pouco também sobre o Call of Duty next que foi o evento que rolou aí esses dias e revelou todas as novidades desse que é o maior jogo de tiro da atualidade né vamos falar também porque que esse anúncio do código em terceira pessoa representa uma vitória enorme para comunidade gamer beleza eu vou explicar melhor aqui toda a situação para vocês mas antes você que é novo por aqui seja muito bem-vindo se inscreve aí para não perder os próximos conteúdos porque esse canal aqui é focado exatamente nesse tipo de jogo se inscreve aí ativa o Sininho e vamos que vamos que satisfação aspira então senhores cá estamos nós mais uma vez aqui para falar sobre Call of Duty aqui no canal né rolou esses dias aí o Call of Duty next se eu não me me engano foi ontem anteontem né na verdade e aí ele trouxe algumas novidades desse novo game da franquia no caso ele trouxe as primeiras impressões do Warzone 2 o COD Mobile trouxe um monte de coisa é você que tá assistindo aí provavelmente você já deve ter visto muita coisa a respeito mas aqui a gente vai vai falar especificamente sobre um dos aspectos que eu não vi nenhum outro canal abordando que é o que representa para a comunidade de uma forma geral é sobretudo dos jogos de tiro né esse modo é em terceira pessoa do COD lembrando que eu tô aqui com cross beleza então se apresente aí cross só para não esquecer de mencionar aqui fala pessoal beleza pois é eu tô com cross aqui você já conhece aqui dos vídeos das lives que a gente faz ele também tá vira e mexe ele aparece comentando aqui sobre algum vídeo também hoje a gente vai fazer o vídeo com ele beleza é já de início ali no evento a gente viu uns modos meio Rainbow Six meio Tarkov umas mecânicas de escalada né combate debaixo d'água mas assim o que que me mais chamou atenção foi exatamente esse modo de terceira pessoa que eu achei super interessante ainda muito rápido né ainda não tá digamos assim o ideal que eu achava que fosse ideal eu gostaria que fosse um pouco mais tático e tal ele é bem frenético e aliás esse modo terceira pessoa já existia né no Modern Warfare original 2009 chegou você chegou a jogar esse 2009 não mas eu já assisti várias gameplays dele já conheci muitas pessoas que jogaram realmente lá tinha um modo e terceira pessoa que inclusive o pessoal jogava bem pessoal gostava né é pois é eu acabei descobrindo esse modo meio que de uma forma totalmente aleatória eu vi um vídeo pensei que fosse um bug um glitch um sei lá o que e aí depois eu descobri que não que era um modo mesmo dele é eu comecei falando aqui que esse modo do terceira pessoa ele era uma espécie de uma vitória para comunidade game porque vocês que acompanham o conteúdo aqui sabem né dos problemas que eu tenho com sinetose e tal é um problema que afeta a milhões de outras pessoas no mundo é um problema só meu e aí fatalmente essas pessoas pessoas elas não vão jogar esses jogos em primeira pessoa e agora vem uma franquia tão grande com reconhecimento tão grande a maior franquia de jogos de tiro do mundo né tem para onde correr gostando ou não essa que é a verdade né E aí ver esses caras investindo num modo de terceira pessoa é uma forma também de acenar para o mercado e dizer aí porra a gente tá de olho também nesse público aí que a gente gosta de jogar jogos de tiro porém eles só jogam em terceira pessoa seja por gosto tem gente que não joga jogos de em primeira pessoa porque não gostam mesmo da estética e tem pessoas que não jogam porque não podem né por essa questão da sinetose porque como você mesmo falou ele abrange esse público e ao mesmo tempo não tira o que que o jogo é não exclui a imagem do jogo o jogo ainda continua tendo o mesmo estilo ele continua tendo a mesma gameplay só que em terceira pessoa eu também acho muito interessante esse modo de terceira pessoa porque ele permite que você veja a skin do personagem e isso pode fazer com que as pessoas se sintam mais do modo porque vai valer a pena você ter uma skin se você pode vê-la né e não ficar sempre jogando primeira pessoa às vezes sem ver a skin tem pessoas que que pensam assim né ah porque que eu vou jogar um jogo eu vou comprar skin para um jogo de primeira pessoa se eu não tô vendo o personagem já esse modo aí de terceira pessoa para o código esse aspecto não existe porque a pessoa consegue ver já o seu personagem então para mim é vantajoso tanto porque abrange um novo público sem tirar a imagem do jogo sem tirar a estética do jogo sem tirar a própria gameplay e ao meu ver deixa a questão é das skins muito muito mais interessante né deixa as pessoas ainda com mais vontade de obter as skins poderia vir também esse modo é para campanha e também para o modo coop não sei se vai vir né provavelmente vai ser só para esse modo do pvp mas ainda não posso afirmar nada espero que eu esteja errado e espero que também seja possível jogar é a terceira pessoa com outros modos de jogo a não ser o pvp até mais eu acho muito interessante mesmo o acréscimo de desse dessa outra forma de jogar que ao mesmo tempo não tira o que o jogo sempre foi depois eu acho que seria o mundo perfeito né se a gente tivesse o modo terceira pessoa na campanha e no coop eu acho que seria perfeito e não ia ter seria só uma opção a mais né a gente não ia ter aquela questão que sempre é sempre debatido né mas pô colocar terceira pessoa versus primeira pessoa não dá certo isso no pvp né tudo bem aí eu concordo né são duas perspectivas completamente diferentes mas em relação a aos modos coop né e na campanha não tem isso que você não você não tá batendo de frente com nenhum player tá jogando contra bot então eu acho que poderia tranquilamente ter essas opções de câmera muito embora eu acho que não vai ter né eu acho que que vai ser o modo terceira pessoa que vai ficar restrito ali aquele modo mesmo vai ser uma coisa bem específica e vai ficar só ali mesmo há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui falando sobre algumas coisas que na minha opinião deviam estar presente em todos os jogos é pelo menos nos triple A deveria existir porque são coisas que na minha opinião eles engrandecem muito é permite que cada um possa personalizar a sua experiência da forma que bem entender e para mim essas coisas indispensáveis nos outros games como eu falei nesse outro vídeo eu vou tentar lembrar o vídeo aqui para poder deixar aqui no card acima mas eu lembro que uma das coisas era a edição do rand que é uma coisa muito importante para quem curte essa experiência mais imersiva eu falava sobre o modo foto que eu acho indispensável porque a própria comunidade pode criar suas imagens seus wallpapers e tal e enfim brincar ali enquanto não tiver jogando por incrível que pareça o modo foto ele aumenta muito tempo de vida útil de um jogo e o cara entra ali para tirar as fotos dele para poder brincar e tal com a câmera e tudo é muito maneiro muito maneiro eu falava também sobre um modo hardcore que eu considero importantíssimo realmente eu acho importante importantíssimo o que seria o modo hardcore o modo hardcore é um modo de morte permanente né normalmente a gente tá acostumado a ver isso em RPGs mas eu acho que todo jogo pelo menos os triple A todos eles deveriam ter um modo de morte permanente porque o jogo ele fica num nível de imersão absurda é tem essa questão das opções de câmera também que na minha opinião todos os jogos deveriam ter essas opções de câmera pelo menos triple A como eu disse opção em primeira e em terceira pessoa porra acho que é uma coisa que para mim é tão importante quanto o crossplay por exemplo sei se você concorda mas pelo menos para mim sim tanto opções de câmera como crossplay né eles são assim essenciais principalmente para essa nova geração assim eu fico feliz com essa essa questão da câmera em terceira pessoa porque eu acho que realmente esse é um novo passo em relação a forma como os desenvolvedores eles vão olhar para esses games que hoje eles são desenvolvidos apenas em primeira pessoa e que eu acho que é uma coisa errada eu acho que nitidamente alguns jogos poderiam ter essa opção de câmera em terceira pessoa como é o caso de cyberpunk como é o caso do far cry como é o caso do sniper ghost warrior e vários outros jogos principalmente esses jogos que eles são focados em campanha no single player tudo mais todos esses jogos eles poderiam ter opções de câmera tanto em primeira como em terceira pessoa inclusive tem até jogos que são coop como é o caso do far cry por exemplo que ele já tem toda a modelagem cara tá tudo ali os caras eles apenas não colocam a câmera em terceira pessoa porque eles não querem sim é ainda falando de far cry tem esse far cry o mais recente far cry 6 que você consegue usar o personagem terceira pessoa nos acampamentos tá lá o personagem perfeito nos acampamentos você anda interage tudo mais mas da gameplay só pode usar em primeira então isso não faz sentido nenhum nenhum isso não entra na minha cabeça não faz sentido nenhum velho nenhum agora agora sim lógico que como a gente acabou de comentar aqui se o game ele tem multiplayer competitivo e tal aí é um caso a ser pensado porque quem joga em primeira tem mesmo que jogar com quem tá em primeira pessoa e que joga em terceira tem que jogar com quem tá em terceira mas se o jogo como eu disse o jogo é focado em campanha ou coop né tem um multiplayer mas é coop não tem problema nenhum como é o caso do próprio far cry não tem problema nenhum porque ninguém vai estar atrapalhando a gameplay do outro um pode jogar em primeiro pode jogar em terceira não tem problema nenhum sabe um não vai afetar a gameplay do outro é investir em outras formas de personalizar sua experiência do jogo sem alterar o que o jogo significa de fato e obviamente havia essa separação pvp não pode os dois ter essa mudança de câmeras tem que ter uma sala para a primeira outra para a terceira e no caso do do co-op em si isso daí não alteraria nem um pouco então enfim pois é então isso comentem aí embaixo o que é que vocês acharam aí desse novo modo de terceira pessoa do código achei bem interessante possivelmente eu devo trazer aqui também alguma coisa a respeito para vocês até gameplay se for o caso beleza agradecer que é o cross que compareceu aqui participou desse vídeo aí show de bola é eu vou deixar o link do canal do croz aqui também o croz também faz os vídeos dele vou deixar o link aqui na descrição para vocês conhecerem também e é isso forte abraço a todos foco na missão e até a próxima